Deus está te dando vida O profeta está chegando aí Aproveita que o profeta está no pátio Se humilha o hoje Aproveita que o profeta está no pátio Aproveita O profeta ainda não foi embora O profeta está aqui Enquanto existe Jesus na tua vida Existe esperança Enquanto existe Jesus na tua casa Existe esperança É que irmã Você que entrou aqui nesta noite Dizendo no vagaborro A minha vida, a minha família, a minha casa Os meus projetos, tudo acabam Por quê? Porque alguém me entregou uma mensagem Dizendo que eu não vou conseguir Que eu não vou vencer É que irmã Existe aqueles que não vão brilhar Mas existem aqueles que em Cristo brilharão E escute aqui uma coisa Não te preocupa não com o que a multidão diz Porque nem sempre a multidão está certa Mas sempre está certa a multidão Aleluia E o que ele chama artesã É que Delias nos mostra Uma característica diferenciada De um homem que quer restituir Que quer restaurar Que quer levantar E quem quer ser lembrado na sua geração Diga comigo Eu seri lembrado na minha geração Fala alto Faz alto Eu seri lembrado na minha geração Escute aqui uma coisa Nebias Este quando ouve falar Que os muros de Jerusalém foram delimados E que tudo estava queimado E que quase não tinha sobrado nada Ele vê a lamentação Ele vê a dificuldade Ele vê a angústia E ele vê o pranto Naquele momento o profeta se demora Com a situação de lamentação Lembra-me o profeta do Senhor Jeremias A vida revela que o profeta Jeremias Ele é conhecido como o profeta das lágrimas Um profeta que muito chorou Um profeta que muito se lamentou Porque era um homem que acreditava Que a grandeza de Deus pairava sobre a sua geração Aleluia Aleluia